Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você, meus olhinhos fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porque você me chamou Ai, oi, 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 tenha pena de mim Meu senhor do bom fim, pode em pé se zangar Se ele um dia souber Que você que é Ui, 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 iai, ui Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei Ioiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu te dei Ioiô, meu benzinho do meu coração Me leva pra casa, me deixa, mas não Ai, ioiô, eu nasci pra sofrer Foi olhar pra você, meu zóio fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, ai, eu não sei por que você me chamou Ai, ai, ioiô, tem a pena de mim Meu senhor do bom fim Pode em pé se zangar Se ele um dia souber Que você é que é Oi, ioi, iô, di aia Ai, iô, 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 iô Obrigado.